Uma Carreata Política, 31 de 8 de 2024, diretamente para Gendilso Canal TV. Uma grande carreata política. E se perder, vai perder a mostrar tudo. Vai fazer sua passagem, fazer sua passagem. E o ar do outro lado, e tá de sabedade. Vai fazer sua passagem, fazer sua passagem. E o ar do outro lado, e tá de sabedade. Essa é de prefeita, fundida e sossegada. Ela sabe trabalhar, ela tá preparada. Uma tradição mardestina. 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 Atenção! 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!